Jan segue atraindo um público muito grande de pessoas em Palermo, por onde ele anda a gente vê uma multidão, um mar de gente o seguindo, mas é importante alertar que a situação começa a ficar preocupante, com esse mar de pessoas e aglomerações começam os riscos também de acidentes, de alguém se machucar, Jan tem se mostrado bastante simpático e solícito a todos, mas essa questão como eu falei tem mostrado alguns problemas na vida do ator e da cidade de Palermo, onde já houve queixas por causa da movimentação, por causa do trânsito lento, a polícia já precisou escoltar o ator e essa situação vai se tornando caótica, se as pessoas não tiverem a conscientização de que essa aglomeração pode gerar problemas bem sérios, sem contar da pandemia. O Jan em uma das suas últimas postagens carinhosamente falou dessa preocupação, disse para os fãs utilizarem máscara, cuidar a higienização, ele é grato a todo esse carinho, entende a carência emocional que as pessoas estão vivendo nesse momento, mas é importante que elas cuidem de si mesmo e dessa forma elas também estão preservando outras pessoas. E essa multidão de fãs se aglomerando não acontece apenas nas ruas de Palermo, na frente do hotel, tem acontecido em vários locais, dentro do restaurante, em bares ao ar livre, em qualquer local que o ator aparece, gera todo esse tumulto, né, fãs muito entusiasmados, né, às vezes tem empurra e empurra, alguns fãs no calor da emoção, sem perceber, também colocam o celular assim no rosto do ator, e aí gera toda uma questão, como eu falei, que vai criando um caos e pode ter problemas sérios no futuro. Então é ter um pouquinho mais de cautela, de consciência nesse momento, para que as coisas não saiam do controle, para que esse momento tão especial, tanto para os fãs como para o ator, não tenha problemas, né, então que tenham essa consciência. Nesse momento do Jean em Palermo, a gente já viu várias manifestações de fãs, muito carinhosas e muito criativas, uma delas, esse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, de uma fã que cantou para o Jean, né, sem ter tumulto, né, cantou ali para ele, fazendo a sua homenagem, dá uma olhadinha nesse momento, que foi bastante comentado em vários sites, dá uma olhada. Jean também publicou hoje essa foto em seu Instagram, que dividiu aí as pessoas, no meu Instagram, por exemplo, eu repostei essa foto, e as pessoas ficaram meio que divididas. Muitas não gostaram muito desse visual, e outras amaram. Mas então é isso, pessoal, atualizando vocês de como anda a situação do Jean em Palermo. Como eu falei, continua por onde o ator passa, esse número grande de fãs, querendo ter um momento especial com ele. Só fica aqui o alerta, né, de cuidado das pessoas, para que as coisas possam seguir tranquilamente, e que ninguém corra nenhum risco. E antes de ir, apenas peço like nesse vídeo, que contribui muito para o meu trabalho, e deixo aquele meu beijo grande, e a gente se vê em breve. Fui! Fui!